Virgens Abraça Brasil 2013, André Rio, com participação de Elba Ramalho, Elchan, Almir Roche, Banda Pinguim, Nena, Nonô, Gustavo e Ed Carlos, João do Morro, Cheiro de Amor e Banda Calypso. Domingo, 27 de janeiro, a partir das 9 da manhã, na Beira Mar de Olinda. Camisas, camarotes oficiais nas lojas Timi Bins e no Dogão em Olinda. Realização Amigos de Olinda. E a BPA, uma empresa do Grupo Antônio Bernardi. A BPA, uma empresa do Grupo Antônio Bernardi.